Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dino Feliz Nesse vídeo aqui galera, eu vou falar pra vocês se o Moto G82 tem suporte para a tecnologia NFC galera E a resposta galera, é sim, o Moto G82 ele tem suporte para o NFC Então se você quer fazer pagamentos por aproximação ou usar o NFC nele, vai ter como, beleza? Porque pra quem não sabe, pra fazer pagamentos por aproximação galera, você tem que ter um celular que tenha NFC pra suportar Senão não tem como fazer sem o NFC, que é um negócio que faz aproximação pra pagar Beleza? Espero que tenham gostado da dica Deixa o like aí, se inscreva no canal, qualquer dúvida deixa nos comentários E é isso, valeu galera Deixa o like aí, tchau, fui, vou estar encerrando o vídeo Se inscreva no canal galera, ela tá ajudando aí, beleza? Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva